Essa é a estação Corinthians Itaquera da linha 11 Coral da CPTM, linha que apresentou dois problemas só na manhã de hoje, por volta das 6h20 da manhã. Essas são pessoas tentando acessar a linha 3 vermelha do metrô, que servia como alternativa à linha 11 Coral, mas que por volta das 8h da manhã também apresentou um problema na estação C, um problema na porta de uma composição agora, a situação começa a ser normalizada. Obrigado.